Bom dia, boa noite, Ana com vosotros do Oxum, em vosso coração, muita paz de São Francisco de Assis, um dia de hoje. Quem realmente está com desejo de pedir algo nesse dia especial, tão especial de São Francisco de Assis, pro trabalho, pros negócios, principalmente pros negócios, pro trabalho, pois mira, você pode dar uma bandeja de frutas, uma bandeja de uma bolsa de pão, deixar no teu local de trabalho, nessa bolsa de fruta ou de supermercado, o que você queira, você deixa no teu local. E logo, amanhã de manhã, você dá essa bolsa pra uma pessoa necessitada, tá bom? Também você pode pôr uma vela branca, no pires, debaixo do prato, certo? Você escreve o nome do teu negócio, da direção, ou o que você quer. Esse papelito, depois de a vela ter queimado, você dobra e coloca na tua carteira, e oferece uma moeda de 5 sétimos ou de 10 sétimos pra São Francisco de Assis, na igreja. Tá bom? Também pode ser um euro e pagar uma missa também. Tá muito bem isso, hein? Pra o amor, pois pro amor você pode fazer a mesma coisa com uma bolsa de comida, certo? Com muitos caramelos, com muitas golosimas, fazer um pastel, um bolo e dar pros pobres. Mas no outro dia, e pôr uma vela branca e outra amarela, ou uma branca ou uma rosa. E uma verde no meio. Você escolhe aí, se tem filho, você põe aí a branquinha pra ele. Você une com uma fita, certo? E logo, você escreve debaixo do prato também os teus pedidos. Se são três, se tem dois filhos, põe dois filhos, põe duas velas mais. Tá bom? E logo você oferece isso, com 10 ou 20 sétimos ou 50 sétimos, no outro dia na igreja. E o papel e os nomes, você enrola, deixa dentro da tua carteira. Marido que foi, marido que deixou, peça muita humildade, muita bondade a São Francisco de Assis. Peça clientes a São Francisco de Assis. Peça gente boa a São Francisco de Assis, pra que realmente vocês possam absorver a bondade e a humildade de São Francisco de Assis em vosso coração. Tá bom? E também vocês podem fazer pra doença, pra enfermidade, vocês podem colocar uma bolsa bem grande debaixo da tua cama. Certo? Frutas, uma bandeja de frutas. Tá? E essas frutas, você não vai comer, você vai despachar no mar e algumas você vai dar pro pobre. Tá? Não sei se deu pra entender, quem tá enfermo, tá doente. Coloca a bandeja de frutas, embaixo da cama. Você põe uma vela branca, pro teu anjo da guarda e pra São Francisco. Pede com fé. Muita fé e muita humildade. Tem roupa pra dar, pois, dos pobres? Aproveita nesse novo aluno e aproveita realmente tudo isso que São Francisco de Assis, no novo começo, pode te oferecer no teu coração. Eu creio eu que a enfermidade é uma coisa que realmente vocês podem atacar, podem pedir ajuda muito a São Francisco, a São Sebastião, São Francisco de Assis. Mas com muita humildade e com muita bondade, sempre respeitando os demais e com bondade e humildade e fé no coração. Tá? Axé, muita paz e muita luz no vosso coração. Da Ana de Oxum e do meu santo de cabeça, que é Oxum, que São Miguel, Gabriel e Rafael, vos ampare, vos ilumine. Oi e sempre. Um beijão grande. E daqui a pouco, por causa do meu olho, eu vou repetir a oração, porque a luz me molesta. Eu vou repetir, sem a imagem, tá bom? Mas sou eu, a oração de São Francisco. Quero que vocês aprendam ela e ela façam diariamente, tá bom? Axé, desejo o melhor e que São Francisco de Assis esteja com vocês, trazendo realmente esta paz, amor, saúde com vossos filhos. E a felicidade brota em vosso coração com humildade e com paz. Que realmente São Francisco possa distribuir a bênção dele em vosso coração. Amém.